O Valerimed é um medicamento usado como sedativo moderado, como promotor do sono e também no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade. Veja nesse vídeo como funciona o Valerimed, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos te ajudando com a sua saúde e seus medicamentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você sempre receba novos conteúdos parecidos com esse. Bom, o Valerimed é composto por valeriana, que é uma substância que atua no sistema nervoso central, causando um leve efeito calmante, além de também ajudar a regularizar o sono. Em relação às contraindicações, a valeriana não pode ser usada em menores de 3 anos, nem na gravidez ou na amamentação. E caso ocorra alguma alergia ao medicamento, é recomendado suspender o uso e procurar um médico. É importante lembrar também que a valeriana, ela pode causar sonolência, então não é recomendado dirigir ou operar máquinas durante o tratamento. Sobre o modo de usar, é recomendado ingerir um comprimido 3 vezes ao dia, ou seja, a cada 8 horas. Mas caso seja para promover o sono, é recomendado usar a valeriana 30 minutos a 2 horas antes de dormir, ou também de acordo com a orientação médica. E sempre lembrar que os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e sem mastigar, e também com uma quantidade suficiente de água. Já em relação aos efeitos adversos, os que foram relatados são raros e leves, mas incluem tonturas, vômitos, alergias de contato, dor de cabeça e também dilatação da pupila. É importante lembrar também que se a valeriana for usada por muitos anos, ela pode causar uma síndrome de abstinência, se for retirada abruptamente. Por isso, nesses casos, deve-se consultar um médico. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para ajudar ele a chegar em mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.